Olá, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por estar aqui para esta segunda aula desta série sobre os atributos de Deus. Vamos inclinar nossas cabeças e orarmos ao nosso Deus antes de começarmos a lição de hoje. Senhor Deus, te agradecemos por este momento de estudo da tua palavra. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque a tua revelação nos foi dada por meio desta palavra escrita, que é fiel, que é verdadeira, que é inerrante e que chegou até nós por meio da Escritura Sagrada. Te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus que quis se revelar a nós, Senhor, e que nos mostrou de maneira tão clara na Escritura a essência do seu ser, para que, por meio deste conhecimento, Senhor, pudéssemos ser convencidos dos nossos pecados, pudéssemos ter a consciência da nossa pequenez diante do Criador e quiséssemos, Senhor, nos voltar para o Criador, para a comunhão perfeita com ti, Senhor, aquela comunhão que nossos pais, Adão e Eva, tiveram lá no Éden, mas que, por sua única culpa e pelos seus desejos pecaminosos, essa comunhão foi perdida. Te rogamos, Senhor, que tu se apiede de nós e que, com isso, Senhor, nos dê, pelo meio da ação do teu Espírito, o correto entendimento daquilo que estudaremos nesta aula. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu falei na primeira aula que estudar sobre os atributos de Deus é algo imprescindível para sabermos quem Deus é. Os atributos de Deus não são exaustivos, ou seja, aquilo que Deus revelou sobre si é uma parte daquilo que realmente Deus é, uma parte pequena, mas que aprove a ele, pelo sábio conselho da sua própria vontade, revelar estes atributos a nós. Era isso que ele queria que nós soubéssemos a respeito dele, enquanto vivemos neste mundo criado. Então, como eu disse na primeira aula, a primeira observação importante no estudo dos atributos de Deus é saber que eles nos revelam algumas facetas de Deus, uma parte de Deus, mas lá na eternidade, quando estivermos novamente reunidos com ele, nós aprenderemos todos os atributos deles ao longo da eternidade e jamais esgotaremos esse estudo do caráter de Deus. Então, o que nós estudamos aqui é um relance de quem é Deus, mas não é um relance de pouca importância, porque ele foi nos dado pelo próprio Deus por meio da sua palavra registrada na Escritura Sagrada. Então, é nosso dever como crentes estudar esse assunto, nos maravilharmos com a beleza de Deus, com a sua infinitude, com a sua perfeição, com a sua formosura. Isso é o que nos cabe e por isso Deus nos deu essa revelação de uma parte de seus atributos. E é por isso que nós devemos estudá-los com seriedade. Muito bem, então comecemos a dar sequência ao nosso estudo Deus, somente Deus. Estudos sobre os atributos do Criador. E agora, vamos começar com o primeiro atributo, que é exatamente a auto-existência de Deus. A auto-existência, algumas vezes, é chamada de aceidade. É um termo pouco conhecido no nosso português, mas é sinônimo de auto-existência. E o que significa, basicamente, dizer que Deus é auto-existente? Significa que Ele não foi criado, Ele não teve uma origem, Ele não nasceu, Ele sempre existiu. E quando nós lidamos com essa ideia, nós estamos entrando numa seara que muitas vezes é de difícil compreensão para nós, porque nós somos criaturas, nós temos uma origem. Todos nós podemos pegar a nossa certidão de nascimento e lá está registrada o dia, o local, o mês, o ano em que nascemos. Estão registrados os nomes dos nossos pais. Então, a nossa origem está documentada nessa certidão de nascimento. Então, para nós, é algo absolutamente natural pensarmos que nós somos seres que um dia nascemos, um dia viemos à existência. E nós podemos transportar essa ideia para todos os seres da criação. Uma árvore, um cachorro, um passarinho, o que você quiser, teve um início. Então, quando nós dizemos que Deus é auto-existente e que, por causa disso, Ele não teve um início, Ele sempre existiu, essa é uma ideia confusa para nós. E é uma ideia que traz à mente uma outra coisa. Bom, se Deus sempre existiu, antes do que qualquer coisa viesse a passar a ser, viesse a existir, então Deus era solitário, Deus só tinha Ele mesmo, não tinha mais nada com Ele. E aí a gente começa, na nossa humanidade, a pensar assim, Deus no meio, Deus ali no céu, o céu todo escuro, porque não existiam estrelas, não existiam anjos para glorificar, não existia nada. Existe só Deus ali no céu. E Deus começou a se sentir muito sozinho e cansado de ficar sozinho, Ele então criou tudo o que existe. Olha, muitas igrejas têm adotado esse tipo de doutrina, que é uma doutrina que não tem respaldo na Escritura. Nós vamos ver aqui que, primeiro, Deus é autoexistente, Ele sempre existiu, e isso, por derivação lógica, implica que houve um tempo que nada além de Deus existia, que Deus estava sozinho, Ele estava numa perfeita solidão. Isso é verdade, isso é bíblico. Mas essa solidão de Deus não é a mesma solidão que nós temos. Nós, quando estamos sozinhos, nós sentimos falta de alguma coisa. Nós, às vezes, nos entristecemos por isso, nos sentimos frustrados por isso, mas Deus não funciona assim. A solidão de Deus, ou seja, aquele período em que apenas Deus existia e nada mais, não era um período em que Deus estava triste, não é um período em que Deus sentia falta de alguma coisa, era um período em que Deus, como sempre foi, existia e nada mais. E Ele depois, num ato soberano, resolveu criar tudo o que existe, tudo o que há no céu, como anjos, e tudo o que há na terra, somos nós, os animais, a fauna, a flora, melhor dizendo, e tudo o que a gente vê, tudo com o qual nós convivemos neste mundo. Então, olha só, uma coisa muito interessante dessa autoexistência de Deus é essa ideia de um ser que sempre foi, que é e que sempre continuará sendo, porque Ele sempre existiu. E mais do que isso, Ele, por sempre ter existido, Ele não tem uma causa que o levou à existência, e Ele não tem uma causa que o mantém existindo, e Ele não tem uma causa que o manterá existindo. Deus é suficiente em si mesmo. Para clarear um pouco essa breve introdução, eu quero ler aqui com você um trecho do livro lá do pastor A.W. Pink, Os Atributos de Deus. É aquele livro que eu recomendei lá na primeira aula. E o pastor A.W. Pink vai dizer o seguinte, Não existia a terra para ocupar a sua atenção, não existiam os anjos para lentoarem louvores, não existia o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus. E isto não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, não necessitando de nada. Se o universo, anjos ou seres humanos lhe fossem necessários de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Ele não muda. Portanto, no essencial, a sua glória não pode ser aumentada. nem diminuída. Essa citação é de extrema importância para nós, porque ela refuta completamente essa ideia que eu mencionei. A ideia de que Deus existe desde a eternidade, e como não havia nada criado a não ser nada criado, melhor dizendo, mas existia apenas Deus, ele se sentia só. Então, ele criou tudo o que existe para preencher uma necessidade que ele tinha. Isso daí é completamente antibíblico, conforme nós veremos nas passagens agora. Deus nunca teve necessidade de nada. Ele não tem necessidade de nada e ele jamais terá necessidade de nada. Deus é completo em si mesmo. Deus é total em si mesmo. Ele é suficiente. Ele se satisfaz com si mesmo. Tudo o que existe, tudo o que foi criado pelo poder da palavra de Deus, foi criado única e exclusivamente para a sua própria glória. Não que ele precisasse disso, mas porque ele decidiu que criaria para a sua glória. Então, esse é um ponto importante, gente. Esse Deus que sempre existiu, que é auto-existente, ou seja, que não depende de nada para ter surgido, a não ser dele mesmo, ele é um Deus que não necessita de absolutamente nada da sua criação. Então, isso daí é um primeiro ponto que nos deixa em uma posição de humildade perante Deus. humildade necessária para agora sim irmos à Escritura e investigarmos por que Deus é auto-existente. E a resposta é porque a sua palavra assim o apresenta, como ser auto-existente. E a gente começa essa viagem pela Escritura no primeiro versículo dela. Gênesis 1, 1 declara que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica para no princípio, ela quer dizer que algo que antecede a criação, algo que já existia antes do que qualquer coisa viesse à existência. Então, isso é a ideia do princípio, que trazendo para o nosso vocabulário seria algo como a eternidade passada. É um termo muito usado especialmente nos livros teológicos em inglês, não tanto nos livros em português. Mas essa ideia de eternidade passada, ela é bastante próxima do termo hebraico e que transmite essa ideia de no princípio. Então, o que Moisés aqui em Gênesis está declarando é que Deus em um determinado momento, ele criou tudo o que existe no céu e na terra. Então, ele criou os anjos que como seres espirituais servem no trono de Deus e criou tudo o que existe aqui no nosso universo visível, planetas, as estrelas, as galáxias, a fauna, a flora e o ápice da criação de Deus, que somos nós, que somos a única criatura feita à imagem e semelhança do Criador. Nós somos completamente diferentes de um cachorro, por exemplo. O cachorro é uma criatura, mas ele não é alma vivente, ele não foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. E quem o trata como se ele fosse, está cometendo um erro gravíssimo, porque não é isso que a Escritura nos mostra. Mostra que nós, seres humanos, somos os únicos seres criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Então, nós somos dotados de uma dignidade muito mais elevada do que a de uma planta, do que a de um animal, do que a de uma rocha, por exemplo. Então, a ideia aqui, logo no princípio, a ideia que a Bíblia nos mostra logo no princípio, é que Deus já existia antes que todas as coisas fossem criadas. Mas, esse termo, no princípio ou na eternidade passada, ele leva a uma decorrência lógica. Ora, se Deus já era antes que qualquer coisa viesse a ser, então de onde veio Deus? Como Deus surgiu? Ele não surgiu, porque se Ele tivesse surgido em algum momento do tempo, Ele seria criatura também. Então, a ideia de no princípio, em Gênesis, já seria uma ideia equivocada. Então, o correto, se Deus tivesse nascido, por exemplo, tivesse passado a existir em algum momento, por exemplo, esse versículo teria que ser reescrito para não traduzir mais essa ideia, mas sim a ideia de um Deus que foi criado em algum momento no tempo. E é uma ideia que a Bíblia não sustenta. A ideia aqui, principal, é antes que qualquer coisa fosse criada, Deus existia. Como, aliás, Ele sempre existiu. Então, traduzindo em miúdos, antes que o tempo fosse criado, Deus já existia. O conceito de tempo, eu vou trabalhar daqui a pouquinho, para você entender isso melhor, mas o tempo é algo que funciona para nós que somos criaturas. Deus não está sujeito ao tempo. Deus criou o tempo e nos colocou dentro dEle. Nós não conseguimos fugir do tempo. Nós estamos lá dentro do tempo. Mas Deus não. Deus não está preso aí. O tempo foi criado. Em algum momento, Ele passou a existir. Mas, neste momento em que Ele passou a existir, Deus já era como Ele sempre foi. Veja como é complexo. Veja como um simples versículo da Bíblia traz tantas implicações importantes, implicações filosóficas, profundas, sobre quem é Deus. Deus sempre foi. Deus é. E Deus sempre será. Nesse versículo, em Gênesis, Moisés, na verdade, ele quer dizer que nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Porque Ele já estava lá no princípio. Ele já estava lá na eternidade passada. E quando a gente fala de eternidade e de um ser que é eterno, como é o caso de Deus, a única possibilidade de você lidar com uma ideia de um ser eterno é se esse ser for autoexistente. Não faz o menor sentido lógico você trabalhar a ideia de um ser eterno que passou a existir num determinado ponto do tempo. Isso simplesmente é uma contradição lógica. Não há. O que a Bíblia declara aí, meus irmãos, é que se no princípio Deus já existia e esse princípio é a eternidade passada, então isso significa que Deus sempre existiu. e se Ele sempre existiu, Ele é autoexistente. Ou seja, não há nenhum fator externo a Ele mesmo que deu vida a Deus, pois Deus é a própria vida. Ele sempre esteve lá. Percebe? Isso é uma beleza, isso é de uma profundidade e isso nos faz ficar tão profundamente maravilhados com o ser de Deus. Como é que pode haver um ser que nunca nasceu e que nunca vai morrer? Um ser que sempre foi. Isso é algo que é difícil de caber na nossa cabeça, porque nós como criaturas limitadas, presas ao tempo, isso é algo que é maravilhoso demais para nós. É maravilhoso demais. Mas ainda assim, intelectualmente, nós somos capazes de ter uma noção do que significa esse no princípio em que Deus já existia e pelo ato soberano da sua vontade, Ele criou os céus e a terra. E essa ideia também continua lá no Salmo 93, versículo 2, quando o salmista declara desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Veja que aqui o salmista, inspirado pelo Espírito Santo do próprio Deus, ele escreve uma verdade. Deus é desde a eternidade. Veja, isso é muito importante, porque a ideia que muitas pessoas têm é que os autores do Antigo Testamento não tinham uma ideia clara de quem era Deus. Isso não corresponde à verdade. Nós vemos que no Antigo Testamento as passagens apontam claramente para Deus e mais especificamente para o Senhor Jesus. Todo o Antigo Testamento é cristocêntrico. Aliás, a Escritura é cristocêntrica. Antigo e Novo Testamento. Ela é toda em torno do Senhor Jesus. E no Antigo Testamento, isso era verdade. Nós veremos aqui a pouquinho as passagens do Antigo Testamento que referem-se ao Senhor Jesus. E aí, o salmista, ele tem essa declaração sobre um atributo de Deus, esse atributo da auto-existência. Tu és desde a eternidade. Ora, um ser só pode ser desde a eternidade com uma única condição lógica. Ele precisa ser auto-existente. Se você não admitir a auto-existência desse ser, então você não tem como defender que ele existe desde a eternidade. E aqui a própria palavra de Deus, registrada pelo salmista, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta Deus como aquele que existe desde a antiguidade. Desde a eternidade, desculpe. Olha que coisa maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é Deus nos mostrando sobre Ele. É Deus nos assentando no colo dEle e dizendo, olha, deixe-me te explicar quem eu sou. Eu sou desde a eternidade. Você consegue entender isso? Eu sou desde a eternidade. Essa coisa maravilhosa que está escrita aí no salmo. Leia esse slide não como palavras escritas numa tela de computador, mas como Deus, o único Deus, o Deus eterno e imortal, infinito e real, se revelando a nós por meio da linguagem humana. E aí nós temos também, já que eu mencionei o Senhor Jesus, nós temos lá em Miquéia 5, 2, o livro do Antigo Testamento, mas com uma profecia messiânica, uma profecia apontando para a vinda do Senhor Jesus, mas não só isso, dizendo algo muito importante para a gente, o Senhor Jesus também é eterno, porque Ele é Deus. Veja, Vejam que o profeta Miquéias declara que Jesus é eterno. Por quê? Porque Ele é desde os dias da eternidade. Isso daí é uma expressão maravilhosa que a Escritura usa para afirmar essa verdade. Jesus é eterno e não teria como ser diferente porque Jesus é Deus. Deus é um único Deus, subsistindo em três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai sempre existiu. Deus Filho, o Senhor Jesus, sempre existiu. Deus Espírito Santo sempre existiu. E eles formam um único Deus desde os dias da eternidade. Agora, o Senhor Jesus, na sua encarnação, Ele entrou na realidade temporal. Então, Ele passou os seus 30 anos de vida, seus 33 anos de vida aqui entre nós, vivendo essa realidade temporal como alguém que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, o Senhor Jesus é Deus que se encarnou e passou a viver na realidade criada por Ele mesmo. Então, aí há uma outra coisa maravilhosa. Um Deus que desceu até nós por meio do Senhor Jesus e conviveu conosco e deixou Sua Palavra e mostrou toda a Sua Glória a nós, Glória que continua sendo mostrada não mais pelo Senhor Jesus aqui pessoalmente andando entre nós, mas pela Palavra de Deus, a Palavra verdadeira e inerrante de Deus que está na Escritura Sagrada. A ideia da autoexistência de Deus que é uma ideia umbilicalmente ligada à eternidade do próprio Deus como eu já expliquei também é tratada novamente no livro de Salmos. Lá o Salmo 90 versículo 2 diz que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo isso significa assim antes que qualquer coisa passasse a existir de eternidade a eternidade isso é reforçando a ideia que desde a eternidade Deus é Ele existe Ele está ali desde sempre então veja como o Salmo 90 versículo 2 na verdade ele ressalta essa ideia que está lá em Gênesis 1 1 que no princípio criou Deus então aqui antes que tudo fosse criado Deus já existia e mais e reforçando ainda mais essa ideia a única forma de você admitir um ser que existe desde sempre é você admitir que ele é auto existente ou seja que não há nada fora dele que o trouxe à existência a sua existência está dentro dele mesmo é o único ser que tem essa característica nada nada nem mesmo os anjos são auto existentes só o nosso Deus nas suas três pessoas Pai Filho e Espírito Santo é auto existente o profeta Isaías também declara que vós sois as minhas testemunhas diz o Senhor o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá o que isso quer dizer o profeta Isaías aqui está afirmando que nada precedeu Deus e nada o sucederá nunca houve nada antes de Deus porque mesmo na sua solidão sempre existiu Deus Deus sempre foi não havia nada antes dele porque não há como haver alguma coisa antes dele porque ele é o único ser que sempre foi que sempre é e que sempre será e aqui Deus declara porque eu afirmo com certeza que Deus sempre será porque ele diz aqui na sua própria palavra depois de mim nenhum haverá esse depois de mim você pode fazer uma interpretação apressada e dizer olha mas depois de mim significa que haverá um sucessor para Deus não é isso que está escrito aí o que Deus Deus está ressaltando aí é que não há nada não há opção além dele não vai haver nada ele jamais terá um sucessor jamais terá uma disputa de poder coisa do tipo alguém que vai suceder a Deus não porque Deus continuará sendo para todos sempre o profeta Isaías continua destacando esse atributo de Deus afirmando que porque assim diz o alto o sublime que habita a eternidade o qual tem nome de santo então Deus aqui é identificado como o alto o sublime que habita a eternidade isso aqui é uma belíssima expressão bíblica para dizer que Deus está ali desde toda a eternidade mais uma vez para repetir e reforçar para você essa ideia nunca houve um tempo em que Deus não existisse e jamais haverá um tempo em que Deus não existirá porque ele habita a eternidade Salmo 102 versículo 27 diz que tu porém tu porém és sempre o mesmo e teus anos jamais terão fim ou seja essa ideia os anos de Deus jamais terão fim é uma maneira que o salmista encontrou poética de dizer Deus é eterno Deus jamais morrerá ele jamais deixará de existir bom então veja por meio dessas passagens que a escritura declara claramente sem nenhuma sombra de dúvida que Deus é eterno e como eu disse se ele é eterno ele é auto existente não há como admitir um ser eterno que não seja auto existente então esse é o primeiro atributo de Deus ele é auto existente não há nada que tenha causado a sua existência a não ser o próprio Deus e ele sempre existiu nas suas três pessoas então eu fiz aqui um diagrama que não tem de forma alguma a pretensão de mostrar todas as implicações desse atributo de auto existência de Deus mas é um diagrama que ajuda a nós criaturas limitadas que não tem capacidade para compreender plenamente nenhum dos atributos de Deus então por isso nós precisamos rogar pela inspiração do Espírito Santo que ele nos oriente no entendimento dessas coisas porque sozinhos nós não conseguimos entender então esse diagrama aqui é para nós criaturas imperfeitas e limitadas e é um diagrama que tem a enorme pretensão de explicar visualmente esse atributo da auto existência de Deus mas por favor considere isso aqui com as devidas ressalvas então desde sempre existia Deus Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo três pessoas um único Deus pela sua soberana vontade esse Deus trino e triuno decidiu em algum momento criar tudo o que existe então tudo o que existe foi colocado dentro do tempo do horizonte temporal Deus é o Senhor do tempo ele é o criador do tempo mas ele não está no tempo Deus está fora do tempo Deus a percepção de Deus é diferente da nossa para nós só existe passado presente e futuro Deus não tem essas concepções embora ele veja o desenrolar da nossa história no tempo ele mesmo como Deus não está sujeito a essa limitação que nós temos nós conhecemos o que passou sabemos o que está acontecendo agora e não sabemos nada sobre o futuro Deus não tem esses limites mas sobre isso eu falarei quando nós formos ver a onisciência de Deus e também a pré-ciência de Deus aí nós vamos entender um pouquinho melhor isso daí mas não muito porque isso daí é complicadíssimo implicações filosóficas muito fortes nessa característica mas por ora vamos entender o seguinte Deus sempre foi Deus sempre é e Deus sempre será em algum momento ele criou o tempo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua soberana e perfeita vontade e dentro do tempo ele colocou a sua criação então veja esse diagrama ele tende a mostrar que nós como criaturas estamos presos dentro do tempo mas Deus não o Deus eterno o Deus auto existente ele não se sujeita a um elemento da sua criação que é o tempo ele está acima disso ele está fora disso então o tempo é uma das dimensões que nos separa de Deus isso daí é muito bem trabalhado por um filósofo cristão holandês chamado Herman Dojeverdi que tem uma obra maravilhosa sobre isso uma obra profundamente cristocêntrica filosófica mas cristocêntrica e Dojeverdi vai dizer exatamente isso o tempo é aquilo que nos separa de Deus porque no sentido de que nós somos criaturas presas ao tempo e Deus é o criador que não se prende por algo que ele mesmo criou bom então como conclusão deste primeiro atributo da aula de hoje sobre a auto existência de Deus nunca houve um tempo em que Deus não existisse e jamais haverá um tempo em que ele não existirá segundo ele não é causado por nada fora do seu ser é uma decorrência lógica de Deus ser eterno porque se você fala que alguma coisa causou a existência de Deus então ele deixa de ser eterno em algum momento Deus passou a existir e isso daí é contrário a tudo que nós vimos nos versículos da escritura que eu mostrei aqui então Deus não é causado por nada fora do seu ser é a ideia da auto existência dele ele não é sustentado por ninguém fora do seu ser ou seja Deus é autossuficiente Deus não precisa de nada além dele mesmo Deus é perfeitamente satisfeito por ele mesmo olha como isso joga por terra aquela ideia de que Deus nos criou porque ele se sentia só isso não é verdade a escritura não declara isso a escritura pelo contrário diz que Deus não precisa de nada nada fora dele mesmo fora do seu próprio ser ele é a fonte e a causa da sua própria existência então isso daí é algo que é uma decorrência de quando você fala que ele não é causado por nada fora do seu ser então isso só é possível se você admitir a hipótese de que ele é a fonte e a causa da sua própria existência então olha que Deus maravilhoso que nós temos um Deus que sempre existiu e que sempre existirá um Deus que nunca nasceu e que nunca vai morrer porque ele é um Deus que é ele é o Deus que declara ao seu servo Moisés eu sou isso daí tem uma conotação muito forte é muito maravilhoso nós podemos servir a um Deus eterno a um Deus auto existente mas além da auto existência Deus tem um outro atributo que é a sua espiritualidade quando nós falamos em espiritualidade nas nossas mentes humanas nós pensamos em religiosidade então você lendo aí que o segundo atributo é a espiritualidade de Deus você talvez possa falar mas então Deus tem uma religiosidade não não é isso não é isso a espiritualidade de Deus significa que Deus é espírito Deus não é uma criatura de carne e osso Deus nós acabamos de ver é o ser auto existente e que é espírito espírito pessoal e isso é declarado em vários documentos das diversas denominações evangélicas pegando os documentos batistas vão pegar aqui dois dos principais primeiro o mais conhecido deles a declaração doutrinária da conversão batista brasileira vai dizer lá no seu capítulo dois o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal eterno infinito imutável e aí continua lá o capítulo dois então veja a declaração a declaração da convenção batista brasileira estabelece que um aspecto fundamental da doutrina dos batistas brasileiros é o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal então nós não estamos falando de um ser que tem corpo como a gente vai ver na decorrência dessa segunda parte dessa aula outro documento doutrinário que mostra esse atributo de Deus da sua espiritualidade é a confissão de fé batista de Londres de 1689 que tem sido subscrita por várias igrejas batistas no país nos últimos anos e lá no capítulo dois a confissão de fé vai dizer o seguinte sobre Deus e a Santíssima Trindade o Senhor nosso Deus é somente um ele é um espírito puríssimo invisível sem corpo membros ou paixões então veja dois dos principais documentos batistas declaração doutrinária da convenção batista brasileira e a confissão de fé batista de Londres mostram afirmam que Deus é espírito e aqui a confissão de fé batista é até mais mais detalhada ele é um espírito puríssimo invisível sem corpo membros ou paixões então isso nos leva a primeira conclusão Deus é imaterial não tendo um corpo corpo como nós espera aí mas como a gente pode pensar isso daí olha se Deus é espírito por decorrência lógica ele não tem corpo um espírito não tem corpo o espírito não tem membros o espírito não vai ter orelha nariz boca mãos olhos braços não vai ter nada disso porque ele é espírito nós temos todas essas características corpóreas porque nós somos criaturas que estão aqui dentro de um universo temporal dentro de um universo material e a manifestação externa do nosso ser se dá por meio do nosso corpo mas a nossa situação é completamente diferente da situação de Deus nós não somos espírito e nós jamais seremos espírito somente Deus é quando a confissão de fé batista de 1689 diz que Deus é espírito puríssimo isso significa que ele é um espírito perfeito não há nem um milímetro de corpo físico em Deus ele é um espírito completo total nós temos espírito e alma sim nós temos mas nós temos um corpo físico Deus não Deus não tem esse corpo como nós então isso daí é uma coisa importantíssima você saber sendo um ser espiritual puramente espiritual melhor dizendo você não consegue admitir a ideia de um corpo de Deus e nós veramos aqui que isso é importante porque se Deus tivesse corpo ele não poderia ser por exemplo onipresente como é como é que você admitiria uma pessoa onipresente tendo um corpo físico isso ficaria muito difícil mas Deus não tem esse corpo físico então isso inclusive está em consonância com outro atributo seu que nós estudaremos mais adiante que é este da onipresença mas vamos caminhar aqui um pouco e ver o que a escritura declara sobre essa espiritualidade de Deus vejamos se a revelação dada pelo próprio Deus nos permite afirmar que ele é espírito puríssimo vejamos lá em João 4 24 o senhor Jesus declara o seguinte Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade então veja bem o senhor Jesus aqui afirma que Deus não tem um corpo físico mas por que você está afirmando isso? porque ele é espírito se ele é espírito ele não tem corpo é uma impossibilidade lógica alguém um ser que é puríssimo um espírito puríssimo está lá confissão de Félio Batista de 1689 estabelece isso Deus é espírito puríssimo por derivação lógica ele não tem corpo ponto não há como Deus ter corpo e ser um espírito puríssimo ao mesmo tempo e se ele não tem corpo obviamente Deus não tem altura não tem peso não tem braços pernas olhos nem outros membros ele não tem nada disso mas talvez você esteja se pensando com alguma dúvida traduzida na seguinte pergunta se Deus não tem corpo físico por que a escritura fala sobre os olhos de Deus a mão de Deus ou braço de Deus entre outras expressões bom isso não seria uma indicação da própria palavra de Deus de que na verdade Deus tem um corpo não não é bem assim a escritura usa essas expressões como figuras de linguagem que são denominadas expressões antropomórficas o objetivo dessas expressões é traduzir para a limitada linguagem humana uma ideia o mais fidedigna possível de um atributo divino que não pode ser compreendido plenamente por nós e olha nós não conseguimos compreender plenamente a espiritualidade de Deus isso é verdade então essas expressões braço de Deus olho de Deus pés de Deus e outras do tipo são só formas que Deus nos dá de entendermos um pouco sobre os seus atributos sobre a sua essência e é por meio delas que Deus se revela de uma forma que possa ser entendidas por nós atribuindo a ele características que são parte da nossa experiência sensível isso aqui é maravilhoso o nosso Deus o Deus infinito o Deus que sempre foi o Deus auto existente o Deus que é espírito puríssimo ele pela sua própria vontade ele se rebaixa a nossa linguagem de criaturas limitadas imperfeitas que nós somos Deus se rebaixa a nossa linguagem permitindo-se que ter características que ele não tem na verdade como espírito puríssimo mas que são características que nos permitem entender melhor quem ele é olha que coisa maravilhosa Deus vindo até nós para se revelar a nós para mostrar olha deixe-me explicar para você de um jeito que você possa entender quem eu sou e é isso que ele colocou lá na sua palavra e como fica o significado dessas expressões antropomórficas usadas na escritura olha eu não fiz uma lista exaustiva peguei apenas dois mas apenas para que você entenda quando a escritura fala dos olhos de Deus isso é para ressaltar que Deus é um Deus que tudo vê quando a escritura fala do braço de Deus isso é para mostrar que ele é o Deus todo poderoso e assim por diante então vejam essas expressões antropomórficas não significam que Deus tem essas características físicas que nós temos ele é um espírito pessoal puríssimo então ele não tem características físicas e explicando isso melhor Deus misericordiosamente se contém moldando-se a nossa limitação para que possamos entender quem ele é ele age como um adulto que explica um assunto complexo da maneira mais simples possível para que uma criança o entenda é isso que Deus faz conosco ele usa essas expressões como se nós fôssemos crianças e nós somos nós não temos a capacidade de entender Deus então ele se simplifica ele se rebaixa o nosso nível de entendimento expressado pela nossa linguagem para que nós possamos conhecê-lo da forma que ele quer que nós os conheçamos e aí há uma implicação interessante também desse atributo da santidade de Deus como Deus não tem um corpo físico ele não está limitado pelo espaço tempo podendo estar em todos os lugares simultaneamente eu só posso estar em um lugar em determinado momento eu não consigo estar mais de um lugar ao mesmo tempo porque eu tenho um corpo eu tenho um corpo físico eu não consigo atravessar uma parede eu não consigo estar aqui e estar nos Estados Unidos ao mesmo tempo onde eu estou é lá que eu estou e em mais lugar nenhum agora Deus não é assim se ele não tem essa limitação de corpo ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo nós veremos isso no atributo da onipresença e nós veremos que Deus se manifesta em lugares diferentes de maneiras diferentes algumas para abençoar outras para sustentar e outras para amaldiçoar para castigar para derramar sua ira e nós veremos que isso está relacionado ao atributo da onipresença de Deus e como eu posso deduzir isso que está escrito aí a única fonte para deduzir isso é a escritura é só a escritura e apenas a escritura a escritura é suficiente para que nós tenhamos o entendimento necessário sobre o ser de Deus nós não precisamos de revelações adicionais nenhum outro livro que não seja a escritura sagrada que nos foi dada pelo próprio Deus e na escritura o autor de Hebreus lá no capítulo 13 parte B do verso 5 ele vai dizer que de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei ora como um ser pode dizer que jamais vai te deixar e nunca vai te abandonar não importa onde você esteja em que época você esteja ele nunca te deixará nem te abandonará e vamos estender essa ideia estou falando só de você não é mas isso daí é uma promessa para todos os crentes que estão no mundo agora como um ser pode afirmar que não deixará nenhum crente que já está na terra hoje abandonado como ora isso só é possível porque Deus é espírito e não tem um corpo físico isso permite que Deus esteja em todos os lugares que ele esteja cuidando de seus filhos em todos os lugares ao mesmo tempo que jamais nos deixe e jamais nos abandone em momento algum mas ainda há uma outra decorrência importante dessa espiritualidade de Deus é que sendo espírito Deus é invisível invisível nós não temos a capacidade de enxergarmos as coisas que acontecem no mundo espiritual o mundo espiritual existe isso é fato mas nós não conseguimos vê-lo com os nossos olhos nós às vezes podemos ter relances desse mundo espiritual por exemplo Estevão quando foi apedrejado e está narrado lá em Atos a escritura diz que perto da sua morte ele olhou para cima e viu o céu se abrir e lá estava o Senhor Jesus assentado à destra do Pai então ali Deus permitiu que uma criatura sua pecadora que era Estevão tivesse um vislumbre do mundo espiritual mais especificamente da eternidade na qual Deus habita e que está lá com o Senhor Jesus mas isso só é dado por Deus nesses casos específicos registrados na escritura ordinariamente nós criaturas pecadores presos ao mundo material e temporal que nós estamos nós não enxergamos o mundo espiritual sendo Deus espírito e que portanto está habita no mundo espiritual nós não conseguimos ver Deus ele é invisível para nós então isso é revelado de uma maneira muito clara na escritura lá em 1º Timóteo capítulo 1 versículo 17 o apóstolo Paulo escreve o seguinte assim ao rei eterno imortal invisível Deus único honra e glória pelos séculos dos séculos amém então está declarado aí Deus é invisível o apóstolo Paulo também em 1º Timóteo mas agora lá no capítulo 6 versículo 16 declara que o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno amém veja que declaração forte Deus habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu essa aqui é uma referência do apóstolo Paulo a esse mundo espiritual no qual nosso Deus habita e que nós com os nossos olhos mortais não podemos ver e por que não podemos ver porque assim Deus determinou que nós não víssemos essas coisas do mundo espiritual então nenhum homem jamais viu a Deus Deus é invisível para nós nessa vida e aí sendo invisível nossa crença nele depende exclusivamente da fé porque a fé é exatamente a crença naquilo que nós não podemos ver nós não podemos ver Deus mas nós podemos depositar nossa fé nele porque a escritura declara que ele existe e mais do que isso ele sempre existiu ele existe e sempre existirá é o Deus eterno é o Deus auto existente é o Deus espírito pessoal puríssimo e é nele que nós temos que depositar a nossa fé apesar de jamais o vermos ainda assim ele graciosamente nos deu sinais visíveis da sua existência sinais visíveis não são a imagem do próprio Deus aqui é uma referência ao mundo criado tudo que Deus criou é uma sinal é uma pista da sua existência é uma maneira de nós não vermos Deus diretamente mas vermos o resultado da sua palavra poderosa e criadora são essas árvores floridas maravilhosas que nós vemos as montanhas os lagos as pessoas que são criaturas de Deus tudo isso mostra que Deus é o criador que ele existe apesar de nós não o vermos toda a natureza da testemunho da glória de Deus um Deus invisível e que homem algum jamais viu mas Deus não não se mostrou Deus apesar de invisível não se mostrou apenas pela sua criação existe uma revelação mais perfeita de Deus uma revelação concreta do ser de Deus e essa revelação aconteceu quando o Senhor Jesus esteve entre nós ele é a imagem perfeita de Deus se nós queremos ver a Deus nós precisamos mirar no Senhor Jesus eu sei que nós em 2021 não vemos o Senhor Jesus nós não convivemos com ele em seu ministério aqui na terra mas nós vivemos a expectativa de que ele voltará e quando ele voltar nós veremos Deus o próprio Deus na figura do Senhor Jesus porque ele é a imagem perfeita de Deus e quem diz isso não sou eu é a escritura João 1 14 declara que e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como a do unigênito do Pai então veja o Senhor Jesus reflete a glória do Pai porque ele é o unigênito de Deus João também declara nesse mesmo capítulo mas agora indo lá para o versículo 18 ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou ou seja ninguém viu a Deus porque Deus é Espírito puríssimo ninguém pode ver com os olhos mortais que tem mas o Senhor Jesus é quem o revelou e o revelou perfeitamente e plenamente a todos nós o apóstolo João também declara agora indo lá para o capítulo 6 versículo 46 não que alguém tenha visto o Pai salvo aquele que vem de Deus este o tem visto então aí mais uma vez mostrando que o Senhor Jesus é Deus é Deus e é aquele que a imagem perfeita de Deus e essa imagem esteve entre nós e deixou aqui as suas palavras e deixou aqui o seu ministério a sua salvação que só vem por meio dele o Senhor Jesus é a imagem perfeita do Deus vivo e lá em Colossenses capítulo 1 versículo 15 o apóstolo Paulo declara isso este ou seja o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação você quer ver Deus é o Senhor Jesus ele é que nos foi dado como essa imagem do próprio Deus voltando a João lá no versículo 14 lá no capítulo 14 melhor dizendo versículos de 8 a 10 replicou-lhe Felipe Senhor mostra-nos o Pai e isto nos basta disse-lhe Jesus Felipe há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim vê o Pai e como diz-os tu mostra-nos o Pai não não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim vejam o Senhor Jesus é a imagem perfeita de Deus e para terminar é isso que está declarado lá pelo autor de Hebreus no capítulo 1 e a primeira parte do versículo 3 ele ou seja o Senhor Jesus que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser olha que maravilhoso nós temos um Deus que sempre existiu um Deus auto existente e um Deus que é espírito puríssimo que não tem corpo que é invisível mas se revelou a nós por meio do seu filho o nosso Senhor Jesus por meio da qual nós temos a salvação eterna esse é o nosso Deus esse é um Deus maravilhoso e que vale muito a pena servir na próxima aula nós continuaremos agora tratando da soberania de Deus o terceiro atributo que estudaremos nesta série muito bem para encerrarmos a aula de escola bíblica dominical deste vídeo vamos inclinar novamente as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus Senhor Deus te louvamos porque mais uma vez pudemos estudar a tua palavra te agradecemos Senhor porque ela nos foi revelada por meio da tua escritura sagrada e chegou até nós verdadeira inerrante e perfeita Senhor e por meio dessa escritura sagrada nós conseguimos vislumbrar as tuas maravilhas a tua essência conseguimos nos glorificar Senhor na tua beleza e te agradecemos por isso abençoe cada membro da igreja batista do barro preto abençoe a sua vida espiritual abençoe nos seus compromissos com a sua igreja e permita Senhor que os crentes dessa igreja queiram cada vez mais conhecer a tua palavra fidedigna a tua palavra santa a tua palavra inerrante é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula a tua palavra e te agradecemos a tua palavra